A polícia conseguiu identificar o suspeito de atirar num adolescente dentro de uma escola aqui na capital. O caso foi registrado ontem no bairro do Cristo. Segundo o suspeito, o tiro foi acidental. A marca de tiro é no rosto do estudante de 14 anos, baleado dentro da escola municipal Santa Ângela, no bairro do Cristo, em João Pessoa. Ainda se recuperando do ferimento, ele recebeu a nossa equipe de reportagem em casa. Você viu? Quem fez isso com você? De acordo com os familiares, exames feitos no rosto do garoto encontraram vestígios de pólvora, indicando que o tiro foi efetuado de curta distância. Tem pólvora na cara dele. Quem atirou estava em cima dele. Os peritos confirmaram para vocês que o tiro foi de curta distância. Aham, de gente dentro da escola, uma pessoa perto dele. O caso, antes misterioso, começou a ser elucidado 24 horas após a ocorrência. Segundo a polícia, a arma de onde a bala saiu foi este revólver calibre .38, que teria sido levado à instituição de ensino por um estudante, colega de sala da vítima. Na delegacia de homicídios, o adolescente que efetuou o disparo disse que conseguiu arma de fogo com um homem identificado como Júnior. Ele alegou também que nunca havia levado a arma para dentro da escola e que o disparo acabou acontecendo de forma acidental. A esposa de Júnior desconhecia o fato do marido ter uma arma. Não tinha esse conhecimento, de forma alguma. Até porque eu tenho quatro filhos, né? E ele não seria doido de levar uma arma para casa. Vai ser lavrado um procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente com relação ao menor, pelo ato infracional cometido. E com relação ao dono da arma de fogo, ele será autuado em flagrante pelo crime de posse legal de arma de fogo. E dependendo dos depoimentos, vamos ver também se configura um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente por ele ter fornecido essa arma de forma totalmente irresponsável ao menor. Além do atirador, o irmão dele também estuda na mesma sala, mas não teria participado do momento em que houve o disparo. Estudavam todos na mesma escola. Estudavam todos na mesma escola. Aí maiores detalhes é com o avançar agora dos depoimentos, que a gente vai começar agora a fazer toda a parte e oficializar o procedimento para a gente ter maiores detalhes sobre o fato. Na escola, o clima ainda é de tensão e medo que casos como esse voltem a acontecer. Está tudo tenso, né? Está muito tenso. Está na mão da polícia aí, né? E entregar primeiramente na mão de Deus aí, esperar que não venha acontecer mais nada disso. Bem, o adolescente foi apreendido e o adulto, suspeito de fornecer a arma para ele, foi preso e deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Susto no centro?